Demora um pouquinho pra você pegar a habilidade, mas depois que você pega também, mano, ninguém te para não, velho. O foco do jogo é você se defender, ficar longe de problema e tal, essas coisas, né? Tentar... Não, esse jogo aqui, mano, o bom dele mesmo, é... tu tá junto com os amigos, mano. Que aí tu consegue passar a carro, conversar, entendeu? Porque senão é ruim pro caramba. Joga sozinho, você quer. Entendeu. É, casual até vai, né? A ranqueada já é o problema. Sim, sim. Eu mesmo não puxo ranqueada sozinho, entendeu? E os cara tava falando que tá tendo até hack no bagulho, é verdade ou não? É, verdade. Tem alguns que usam. É, tem um cara aí que pegou e colocou um carrinho desse aí, parece que o carrinho dele explodia os caras, matavam. Não sei como. Oxi. É, ele colocou esse carrinho ali andando... Eu vi um vídeo no YouTube, né? Aí o carrinho andando pra lá e pra cá, de repente ia no pé do cara e explodia, o cara morria. Ah, os caras tá tudo cabreiro já, tá ligado? Mas será que isso daí é hack ou que que é? Não, aqui no Xbox não tem muito hack. O ruim é no PC, mano. PC, tem hack do caramba. Aqui tem um hack ou outro. Tipo assim, eu vi um dia, o cara tava no spawn ainda. Ó, o spawn, spawn, spawn. Ah, caiu. Ih, o Nogueira caiu. Você caiu? Ô, João. O Nogueira caiu. Ah, tá. O internet dele. João. Onde que entra aqui? Eu sei, filho. Não, não. O que? Olha aqui. Fala aí. Eu vou lançar, cara. Daqui a pouco eu tô rapidão. Beleza. É o tempo da casual. Daqui a pouco eu tô indo. Fala aí. Beleza. Ó, aquele cara que tava ali não tá mais aqui mais não, ô metralha. Não. Pera aí, só deixa eu dar uma segunda olhada de novo. Não, tá não, tá não. Então pode entrar. Tô entrando aqui. Isso. Toma cuidado. Pera aí, pera aí. Pera aí. Eu tô aqui na proteção aqui, na contenção aqui. Beleza. Ô, João, o campeonato tão já era, né? Hoje já, mano. Já era, já. Só a semana que vem mesmo. É, hoje já, só a semana que vem. E os caras não entraram não. É. Os caras? Sim, sim. Vocês participam de campeonatos também? Aham. É o League 6. Como que funciona isso aí? Todo domingo tem um campeonato. Aí a gente pode jogar, porque a gente se inscreveu no site e esse negócio e tal. Ô, show de bola, cara. Ixi, eu fui avistado, mano. É, tem câmera da Valky. Eu tô tentando confundir. Ai. Tomei tiro, tomei tiro. As costas, as costas. Toma cuidado. Toma cuidado. De repente, hein? Ah, tomei. É, ele deu a volta e me pegou. Deixa eu mudar as câmeras aqui. Cadê a sua câmera? Ah, tá vendo. O cara tá na parte de cima. Sabe onde é que você tava mirando com a arma aí? É. Agora? Ele tá na parte das costas. Só que ele entrou aí dentro dessa salinha aí. O ruim aqui, mano, onde é que eu tô? É que eu tô de escudão. Só tem pistola. Aí é ruim pro caramba. Então não dá pra fazer muita coisa. É. Eu sou mais pra tomar tiro. Isso é tipo a parte da defesa mesmo. Sim, sim. Olha as costas. As costas, as costas. Não, as costas tem amigo. Caraca, velho. E aí, como é que você faz agora? Boa, aí sim, hein. Boa, tio. Ah, aí sou. Aí já era. Nossa, levei no escudão ainda, mano. Fé louco. Deu uma escudada no pé da orelha do cara. Foi. Boa, tio. Alves, era você que tava de fuse, mano? Deixa eu ver aqui. Tá. Depois tem que comprar um novo... Na defesa, né? O que vocês estão ainda? O que vocês estão ainda? Ah, tá. Achei que tinha caído o grupo. Porque aqui... A internet hoje tá uma delícia. Vai! Caraca, velho. Caraca, velho. Cuidado de munição! Carete! Reforçada! Voltei, voltei. Beleza. Alves, Alves, hein? Fazendo Spawn Trap? Te conheço não, hein? Quem é você? Tem menino fazendo Spawn Trap, que menino bom. Oxe, quem quebrou o sapão que eu nem vi, mano. Nossa, quebraram os dois no sapão, velho. Que essa bombinha aqui? É um negócio de choque que eu coloco. Aí os cara não pode colocar, entendeu? Ah, entendi. E Alves, sai daí, mano. Vixe, vixe, vixe. Meu bicho tá pegando já. É. Oxe, coloca aqui, ó. O escudão aqui, ó. E aqui, ó. Aqui também. Show. Aí tá de boa, aí tá de boa. Vai que daí aqui dá pra... Deixa só reforçar aqui pra você, ó. Ah, beleza. Vixe. Vixe, ó. O cara que é doente. Ó, não. Nossa. Boa linha de BR. É o cara aí? É. Recruta. O cara que é lá embaixo. Vixe, mano. Não pegou, hein, João? Caramba. Então. Eu também me assustei na hora que eu vi, mano. É que eu assustei, tá ligado? O cara vai entrar por cima. Você quer postar contra. Nossa, velho. O... O cara... O cara tá dentro da sala lá. Eu vi ele atirando a arma... Olha lá. Eu atirei no cara e não matei ele. Acredita? Não matei o cara. O cara... O cara tá dentro da sala lá. Eu vi ele atirando a arma... Nossa, mano. Deu umas par de tiro no cara e o cara não morreu, mano. Vamos lá, Caveira. Vai, Caveira. Esquerda, Caveira. Oh, Caveira. Perdendo. Não, não tem jeito, cara. No ataque nós ganhamos de boa. Agora nada e tudo mal. Nossa. É, isso daí é... O cara vai chegar a ser tirano. Isso aí é... É... Olha lá. O cara só tava observando. Olha lá. O... É... Joga BF, né? Qual BF que você joga? Eu tô jogando o 4 e o 1. Ah, você tem o 1, mano? Tem. Agora nós vamos no ataque. Ah, mano. Quando você for jogar BF4, pode me chamar também, mano. Se quiser. Não, demora. Eu chamo sim. Aí eu só te passo minha conta primária, que eu jogo na primária. Aí eu te adiciono lá, João Pires. Ah, beleza. Eu tô... Nossa, o joguinho é gostoso de jogar, mas é tenso, hein? Você tem que... Muita atenção. Não é um jogo simples. Você tem que pegar firme. Caraca, velho. Matar pelo menos um, mano. Você já matou alguém ainda? Ou ainda não? Eu matei uns dois só. Mas o negócio é matar. Nossa, o cara deu TK, mano. O cara é muito burro, velho. O que que é isso aí? TK é quando o cara atira sem querer, mano. Ou por querer. Porque eu fui passar com o drone, perto do personagem do cara aqui, mano. Ele pegou e atirou no cara, tá ligado? Matou o person... O amigo. Não... Não matou, mas tá com 50 de vida, mano, isso. Ah, não. Não existe ninguém, mano. Que beleza. Sou muito pessoal no carro. Ó. Ó, vai fazer... Vai fazer... Vai fazer... Vai fazer... Vai fazer... Vai fazer... Cuidado aí, mano. Esgoto aqui? É... Eu acho que não. Esgoto é ruim de... Já é, cara. Puta, ela esgota aqui. Puta, ela esgota aqui. Puta, é um vaso. Nu. E aí, galera. O outro, mano aqui. Headshot, maluco. Batei um cara aqui. Ih, Jon. Tá naquela mesma partida ainda? É. Aham. Tá um a um ainda, mano. Caralho. Pelo menos agora eu tô jogando de Ashe. Ui. Já matei um nego aqui, tá? Eu tô na... Na... Na parte do... Como é que tá lá? Do dinheiro lá. Do sagu onde é que tem dinheiro lá. Ah, o cofre. O cofre. Estacionamento. Vou subir escadaria. Toma cuidado pra você subir aí, mano. Tem cara que sempre fica aí. Quatro, três. Quatro, três. Quatro, três. Boa, quatro, quatro, três. Tem pulse, né, mano? Verdade. Tô vendo a bomba. Tô vendo a bomba. Quatro, dois. Tão jogando bem. Ah, eu fui avistado, cara. É, os cara tão... Nossa, o cara... Me matou. Ele tá deitadinho no chão. Deu uma varada ali nele, mas não deu muito certo não Ele tá atrás da coisa É ali, ó Tô vendo ali Não, 3-1, 3-1 Ele morreu Ele já dei planta Boa, Tim Eu tava dando uma varada ali, mas não deu certo não É, ele tava ali, ó, cara Ele tava no cantinho, cara Que raiva É, eu dei um tiro ainda, né Boa, boa Vamos defender Bora lá, hein Ganhar essa defesa aqui Agora vão matar de bench De bench Colocar o server pra subir de novo O server caiu de novo, a beleza do server Server vive caindo, cara O pessoal fica doido Acho aqui eu que derrubo por querer Qual, o seu server de arco tá como, mano? Ah, ele tá lotando tudo, mas ele tá caindo, cara, direto Oh, depois se der, mano Se você quiser, eu também jogo, mano Demorou, vamos fazer um bem bolado lá também Daqui a pouco o Luan também falou que ele vai comprar o dele, velho Já tô com mais de boa, cara Ah, a estratégia dele foi ficar ali no canto, né? Sim Só toma cuidado ali, mano Pra você não tomar varada Se tiver tudo... tudo reforçado Tem por mesmo Falta aqui do lado O que? Você tá jogando de que, mano? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Valeu aí, mano Quase me prendeu, mano Mas beleza Protegi a bomba Toma cuidado aqui, mano Porque daqui a pouco Os caras estão rushando igual um louco É só você ficar olhando aí, Diego Que dá certinho Eu devia ter ficado de Itachanca Aqui mano, eu vou lá em baixo Matei aqui pra nós Matou? Já era Ele tava lá em baixo Mas ele não tava com o defuser não Deixa eu ver aqui, essa é a ultima partida ou tem mais uma? Se a gente ganhar, é a ultima Ah, entendi Se a gente perder tem mais uma Eita, eu tô com 20 de vida mano Doc, cadê você? Doc, vem aqui A pistola é de vida hein Por favor Joga mais um aí É porque, não teve Não, é que foi uma vez mano Tipo assim, o Doc tem uma pistola aqui da vida Foi uma vez que a gente jogou uma casual Uma ranqueada mano, ele atirou sem querer Com a queimata E deu logo o headshot Nossa Não, porque a gente tava louco A gente falou assim, Diego, dá uma pistolada nele Ele pegou e sentou o dedo, tá ligado? Não quis nem saber É uma pistolada mesmo mano É uma pistolada E pior que confunde cara Ele falou uma pistolada, não especificou qual, tá ligado? Uma pistolada de geral né Eita, acabou minha bala da SMG Agora morreu Metralha, você tava com quanto de dinheiro? É... É... 290 Não, pô Se sai daí moço Não é capaz que dá pra conquistar um operador Nossa mano Olha o que eu fiz Olha o que eu fiz Olha o que eu fiz, na moralzinho Você vai ver mano Toma Que isso Rapaz Depois... Ele não joga bem ainda É isso aí Acabou aí? Acabou aí?